Excelentíssimo Senhor Ministro, adjunto do seu Primeiro-Ministro, Sua Excelência, Sra. Secretária-Geral do Ministério do Negócio Estrangeiros, em representação do seu Excelente Ministro do Negócio Estrangeiros, Excelentíssimo Senhor Reitor Magnífico da Universidade de Coimbra, Excelentíssimas Autoridades, Doutor Ramos Horta, Minhas Senhoras e Meus Senhores, A concessão do Prêmio Nobel em 1996 foi um acontecimento importante para o pequeno país e para o povo de Timor-Leste, que vivia numa meia-ilha perdida entre o grande arquipélago da Indonésia e o continente australiano. Ao relembrarmos esse acontecimento, ocorre agradecer os membros do Comitê Nobel da Paz, os quais tiveram a ousadia de se colocar ao lado do pequeno povo timorense. Com coragem e determinação, os membros do Comitê Nobel não hesitaram em trazer à ribalta da política mundial as aspirações do pequeno povo, que aspirava a ser ele próprio, ansioso da sua dignidade e da sua identidade. Passaram-se apenas três anos desde a data da concessão e eis que o povo, por grande maioria, através do plebiscito de 30 de agosto de 1999, decidiu escolher a opção de não autonomia na República da Indonésia, ou seja, a opção da independência, que foi internacionalmente reconhecida e celebrada no dia 20 de maio do ano de 2002. Desde 20 de maio de 2002, entrou em vigor a Constituição da República de Timor-Leste e foram reconhecidos órgãos de soberania, tribunais, parlamento, presidência da República e governo. Nestes 14 anos de independência, as autoridades, a sociedade civil e o povo em geral empenharam-se no desenvolvimento do país. Declaramos que há progresso material, social e cultural. Muitos timorenses já usufruem dos frutos da independência. A satisfação dos seus direitos fundamentais podem gozar da calma, da liberdade e da democracia. E, nesses 16 anos, notamos o florescimento de iniciativas, quer públicas, quer privadas, tendentes a fortalecer a economia. Notamos a ausência de abusos de direitos humanos, uma guerra em escala de conflitos bélicos, de deportações, de prisões arbitrárias ou de torturas, como acontecia nos anos anteriores. E, certamente, as autoridades estão empenhadas em melhorar a situação socioeconómica do povo timorense. Como se costuma dizer, Roma e pavia não se faz num dia. Por isso, é preciso continuar a programar, a projetar, a trabalhar, a unir as forças e vontades para construir um Timor-Leste pacífico, progressivo, solidário e justo. Sabemos todos que a paz significa também desenvolvimento. A paz é a erradicação da pobreza. E foi o Papa Paulo VI, da Feliz Memória, que disse que as excessivas disparidades econômicas, sociais e culturais provocam entre os povos tensões e discórdias e põem perigo à paz. Combater a miséria e lutar contra a injustiça é não só promover o bem-estar, mas também o progresso humano e espiritual de todos e, portanto, o bem comum da humanidade. A despeito do esforço que o Estado timorense está a desenvolver ou vem desenvolvendo para debalar pobreza, organizações observadoras internacionais assinalam que em Timor continua a haver pessoas, homens e mulheres, jovens e crianças pobres. Acreditamos que o governo, a Igreja e a sociedade timorense farão o possível por debalar essa pobreza. Eu queria aqui, diante de vós, minhas senhoras e meus senhores, focar apenas um por menor quanto à pobreza do meio ambiente. Os timorens têm direito do meio ambiente, disse no artigo 61 da Constituição da República Democrática Timor-Leste. Seria recomendável a todos os timorenses, incluindo eu, a leitura da encíclica do Papa Francisco Laudato Si, não são somente os timorenses que são pobres. A terra, o meio ambiente timorense, também está a ser sujeita a uma contínua depaporação, o corte contínuo das árvores para a construção de casas, para a cozinha, as queimadas contínuas, o desaparecimento dos matagais de sândalo, de teca, de palavão preto e palavão branco, e de outras árvores preciosas. As nossas montanhas e colinas apresentam o aspecto de isolação e de tristeza pelo facto do homem, o indígena timorense, o malá muti, o malá sina, o malá indonésio, ter feito desaparecer vegetações luxuriantes nos últimos 50 anos. A nível da fauna, o homem ganancioso contribuiu para fazer afastar e fazer desaparecer várias espécies de aves como Maquiquito, Cacuac, Catatua ou Cacatua, Manometa, etc. É o território que ficou mais pobre na sua fauna e na sua flora. Pois, realçando apenas este aspecto, queria convidar a todos com participação internacional e sobretudo os países da língua portuguesa de Portugal para apoiar o povo do Timor-Leste na preservação do seu meio ambiente. Queria aproveitar neste momento para o nome pessoal e do meu colega Dr. José Ramos Horta agradecer a sua excelência Sr. Reitor Magnífico da Universidade de Coimbra por ter tido esta bela iniciativa de prestar homenagem a dois filhos timorenses e nas suas pessoas a todo o povo do Timor-Leste. Sr. Reitor, muitíssimo obrigado e façamos votos de que esta universidade seja a mais conhecida no mundo e sobretudo seja um centro de paz, de fraternidade e de solidariedade no mundo inteiro. Tenho dito, muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos